Gente, o Iuripita está aqui comigo, já meu parceiraço, ele fez um balanço aí dessa primeira semana de ação conjunta, governo federal e governo do Estado, ele separou já umas medidas já anunciadas, vai detalhar para a gente um pouquinho o impacto de cada uma delas. Falar um pouquinho, Dani, de tudo que tanto o governo estadual quanto o federal anunciaram ao longo desta semana, desde domingo, quando as chuvas começaram na noite de sábado, mas foi na madrugada de domingo que elas ganharam intensidade e provocaram esse prejuízo todo, sem falar, nas mais de 50 mortes já confirmadas por causa disso. Começando pelo governo estadual, a primeira questão, ou várias das questões que estão colocadas, como alojar esses milhares de desabrigados. O governo está prometendo a construção de casas de uma forma mais rápida num primeiro momento e depois, posteriormente, concluir projetos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbana, CDHU. Também há três linhas de créditos para tentar movimentar a economia do Litoral Norte, que principalmente nessas cidades atingidas, em especial São Sebastião, depende muito do turismo e daí esses R$ 500 milhões em três linhas diferentes de crédito por meio do Banco do Povo e da Desenvolve São Paulo. A instalação de sirenes e novos sistemas de alertas para as famílias que vivem em áreas de risco, isso é uma crítica que tem sido bastante feita, se houve possibilidade de se avisar ou não as pessoas para que elas deixassem as suas casas. A grande questão é que tampouco haveria para onde elas irem. Então, também, não basta só ter a sirene. É preciso ter todo um plano de contingência preparado para as pessoas, ao receberem um alerta, seja por sirene, seja pelo celular, saberem para onde irem e se protegerem. Essa questão das estradas, a Isabelle Salem mencionou, e isso é importante, tanto o governo estadual quanto o federal devem atuar em conjunto e especial na rodovia Mogibertioga. A liberação total está prevista em seis meses, mas acredita-se que em dois meses seja possível, pelo menos parcialmente, retomar o tráfego, já que hoje ela está totalmente interditada. E para dar esse primeiro atendimento para as famílias que estão ali desamparadas, perderam documentos, etc., o governo do estado de São Paulo está movendo um poupatempo móvel, que é aquela central que reúne todos os serviços de atendimento ao cidadão, tirar a segunda via de documentos e por aí vai, Dani. Passando para o governo federal, na próxima tela aqui, que a gente vai ver as outras medidas. A estimativa dos diversos ministérios que foram acionados para apoiar é de que todas as ações têm um custo estimado de R$ 60 milhões até agora, seja para restabelecer serviços essenciais, como comunicação, internet e questão de infraestrutura. Para os beneficiários do Bolsa Família, foi feito um pagamento... É importante, desculpa te interromper, meu bem, porque estavam espalhando fake news, que era R$ 2 milhões só, está brutal o negócio, o jogo é brabo, está aí na sua tela a conta feita oficial, R$ 60 milhões até agora, do governo federal fora o que está gastando o governo de São Paulo. Exato, e entender que não é uma... Ambos os governos não estão falando em competição, estão falando em cooperação para atender as famílias que são os que precisam neste momento. O pagamento do Bolsa Família para aquelas famílias que são beneficiárias vai ser unificado, ou seja, todo mundo recebe no mesmo dia 20, não vai precisar esperar a sua data. A Marinha teve aquele envio do grande porta-aviões, o Atlântico, que tem toda uma estrutura não só de equipamentos, de aeroportos... Tinha mais de cinco helicópteros embarcados. Exato, embarcados, exato. Esse é o tamanho do porta-aviões que a Marinha botou lá, é o maior que ela tem. E muita mobilização de pessoal também, não só para ajudar em remoção, de limpezas, etc., mas também de profissionais de saúde que ajudam no atendimento. E lembrando que também o Exército foi acionado, também mobilizou equipamentos e tropas já desde o primeiro dia dos resgates. O que foi anunciado pelo próprio presidente Lula quando esteve em São Sebastião, prioridade para atendimento de projetos em São Sebastião pelo Minha Casa Minha Vida. O ministro Jader Filho também reiterou essa informação e aquela informação da Receita Federal, essas doações de mercadorias apreendidas estimadas em 11 milhões. No fundo, o que a gente tem visto é que houve uma atuação integrada e várias dessas medidas, a gente está falando aqui governo estadual, governo federal, mas várias dessas medidas também dependem da ação das prefeituras, em especial da prefeitura de São Sebastião, que é a cidade que foi mais castigada pelas chuvas, Dani. E olha, que bom a gente poder voltar a falar de Marinha e de Exército nessa função. Nesse contexto, sem dúvida alguma. De voltar seus serviços, suas pessoas, seus oficiais, sua inteligência para ajudar pessoas. E não aqui, mas tratando das Forças Armadas, Oxalá permaneça assim por muito tempo, como fator de instabilidade ou uma espécie de ombudsman geral dos poderes instituídos, que são três, Executivo, Legislativo e Judiciário, ela não está... Nem como poder, muito menos como ombudsman. Muito menos como ombudsman. Como qualquer tipo de moderação. No fundo, é isso. O que a gente vê e espera é que essas ações consigam, de fato, manter a coordenação que mantiveram até agora. Porque, de fato, muita coisa depende, é de médio e de longo prazo, e a ver se conseguem ser concretizadas, de fato, para que isso não se repita. É, só de, para liberar um pedaço da estrada, Moji Bertioga, dois meses. Então, assim, essa conversa, ela vai ter que ser profícua por bastante tempo. Sem dúvida. Grande parceiro. Valeu, querida Ana. Valeu.